Vou deslizar entre as nuvens do céu e vou pintar o seu nome na lua E a cada instante no avião de papel, vivo sonho Vou deslizar entre as nuvens do céu e vou pintar o seu nome na lua E a cada instante no avião de papel, vivo sonho